E aí, beleza? Bom dia pra vocês aí, tá? Há uns quase dois meses atrás eu fiz uns alporquinhos aqui na minha parreira Ela é a cara do meu avô, né? Tem um tronco maravilhoso E já pôr dois uva, tá? A gente vai ver aqui, se tem umas raízes aqui, eu tava olhando pra ver Já tá no ponto de tirar algumas aqui, ó Raizinha maravilhosa Vamos abrir tudo aqui pra ver, né? Se tem mais raízes aqui Porque é ruim filmar e segurar ao mesmo tempo, né, meu? Mas vamos aí A gente vai vendo aqui Ó, bastante raiz Tá no ponto já de tirar Vai se tornar tudo bonsai, tá? Bonsai de uva, meu Olha isso, que lindo É muita raiz, velho Olha pra vocês verem Então, tá na hora de tirar já, né, velho? Vamos tirar aqui Começar a semana bem, né, mano? Começa ali com o porquinho aqui de uva Pra ser transplantada pra um vasinho E dar a forma de um bonsai pra elas, tá? Primeiro eu vou deixar descansar em um vaso normal Até o final do ano, por aí E depois eu mudo ela pra um vaso definitivo Que é os vasos de cerâmica Então é isso aí, galerinha Já eu volto aí com vocês aí, tá? Ó que galinha maravilhosa que ela tem já Já árvore velha, tá bom? Vai ficar assim nessa forma aqui Então já eu volto Então tá aí, ó Tem raizado, né? Bastante raiz Tem muita raiz aqui, meu Olha isso Vingou bastante as raízes aqui Pra vocês que nunca viram bonsai de uva Vamos ver agora, tá? Já eu tô voltando pra concluir o serviço aqui Lembrando, tá? Ela já produz uva É uva niágara, tá? Uva niágara Então é isso aí Vamos colocar ela no vasinho agora, né? Da forma que eu preciso dar pra ela aqui Então agora ela vai ficar dessa forma aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Quanto é a raiz Eu deixei dessa forma aqui por enquanto Vai pra esse vasinho Ela vai ficar assim Nesse formato aqui, ó Por enquanto Ela vai botar mais galho aqui, normal Aí eu vou puxar pro outro lado que eu quero, tá? Mas por enquanto ela vai puxando o trinete por essas bolinhas aqui por cima E ela vai ficar aqui Vai ficar com o trinete aqui normal, né? A caqueira de trinete é normal E a terra preta que eu sempre uso Pra plantar arroz E morango, essas coisas assim Bem drenado no sol, tá? Olha quanta raiz Tá estourando raiz nela, meu Pra tudo quanto é lado aqui, ó Ah, tem uma moto passa, não liga não Tem bastante raiz estourando aqui Tem muito mais, meu tio Olha, eu fiz uma 6 daqui ali dela E a 6 é o porquê Dessa uva aqui Vou deixar dessa forma Porque qual que eu fiz em? Esses galhinhos quebram Já são bem maduros já, tá vendo? É só apertar aqui e ele quebra Então foi a única forma que eu consegui trabalhar nesse momento Mas ela vai ter mal Eu vou dar umas grotações aqui Eu vou puxar outro galho depois de novo Vai ficar com esse tronquinho maravilhoso aqui, ó Vai ficar assim Então é isso Vamos sair de uva Uva Niágara Tamo junto aí Beleza Transplante concorrido aqui, né? Olha o porquinho retirado Olha o tronquinho maravilhoso Tá aqui as folhinhas da uva que eu moldei Tudo magnífico Agora ele vai ficar aí até o final do ano Até o ano que vem Tem que criar bastante raiz Certo? Aí eu vou sair de uva Uva Niágara Pra quem nunca viu Tá aí E esse aqui produz, tá? Vai produzir normal Produzir uva porque é da minha Barreira que é do meu avô Que eu Fiz a questão de pegar pra mim Mas é isso aí, galera Tá aí pra vocês verem Tá, estamos juntos Até a próxima, tá? Forte abraço pra vocês Tem mais o porquinho pra tirar Quando assim que for tirando Vou postando um vídeo Pra vocês seguirem aí e verem Tá? Vou deixar o link na descrição Pra vocês também De quando eu fiz o porquinho Tá no shorts Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau